O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita que é aconchegante, hum, como um abraço de avó e é gostoso, rápido e fácil de fazer. Tá chegando agora? Muito prazer. Eu sou a Luciana Mirhadi e esse aqui é o seu canal, é o canal Culinária em Casa. Traz toda a sua família pra cá pra me conhecer e pra aprender a fazer receitas muito boas com o ingrediente que vocês têm em casa. Vamos ao preparo, mas não se esquece de deixar aquele gostei e de se inscrever aqui no canal, hein? Todo de uma receita diferente pra você receber na sua casa, como é que cê faz? Simples. Aqui embaixo tá escrito inscrever-se, tá em vermelho. Clica ali, vai aparecer o sininho, opções, todas prontas, aí cê já é de casa. Pode entrar, fica à vontade, que você manda aqui, tudo que você quiser, cê comenta aqui que a gente volta aqui pra fazer pra vocês. Agora ó, vamos pra essa receita que ela é top e não pulo vídeo porque no final da receita eu deixo uma dica excelente. Então vamos lá meus amores, vamos começar batendo os ovos na batedeira, que eu tenho clara e gema, quatro, a gente vai bater até formar uma gemadona bem bonita. Aí a gente vai colocando o açúcar aqui aos poucos, tá? Quando começar a virar gemada, a gente começa a adicionar açúcar, duas xícaras de chá de açúcar. Batemos os dois minutos, agora nós vamos adicionar aqui cento e setenta gramas de iogurte natural. Você pode colocar esse iogurte natural ou você pode colocar aquele de mel, laranja e cenoura que foi muito bom também. Ó. Passa a espátula aí e tira tudo, hein, gente? Ó. Agora a velocidade baixa, tá? Não precisa ser em velocidade alta. Pronto. Eu não vou bater a farinha de trigo, tá? Eu só vou misturar. Então, aqui eu vou tirar os garfos, aí eu vou colocar aqui ó, a farinha de trigo aos pouquinhos e vou envolvendo com o garfinho da batedeira ó. Lu, posso fazer essa receita no liquidificador? Pode. A mão? Pode também, tá? Pode fazer o jeitinho que que for melhor pra você aí na sua casa. Vai colocando aos pouquinhos, não joga de uma vez não pra não batumar, tá? Ó, olha que massa linda, já tá formando bolhas. Quando a massa fica assim, gente, porque ela já cinquenta por cento já deu certo, porque o outro cinquenta por cento é o forno. Agora uma colher de sopa de fermento químico, né? Que é o fermento para bolos. Envolve de baixo pra cima ó. Esse bolo vai ficar topíssimo. Deixa sumir todo o fermento, viu gente? Comer aquele bolo que vem com aquele pedacinho de fermento ou de farinha crua ninguém merece, né? Pode ser o bolo mais gostoso do mundo que dá eca. Ó, foi, mexe assim pra ter certeza que não tem nenhum pedacinho de farinha. Você peneira a farinha, viu? Antes de colocar aqui. Aí, eles perguntaram aqui, por que peneira a farinha? Pra deixar o bolo mais leve e aqueles pedacinhos que eu falo, aquelas bolinhas de farinha que às vezes a gente encontra dentro do bolo, não vai aparecer se você peneirar. For montada, com manteiga, farinha e um pouquinho de açúcar. Olha que linda. Vai ficar um bolão, hein, gente? Ó. Agora nós vamos levar pra assar em forno pré-aquecido numa temperatura de cento e oitenta graus por trinta minutos e eu já volto. Prontinho, meus amores, olha que bonitão, ficou trinta minutos no forno, agora a gente desenforma, faz aquela pressa, peraí, vamos ver onde tá coladinho aqui. Aí, é aqui no meio, ó, gente, ó, tô mirando pro lado errado, ó, cresce, aí fica grudado aqui, aí não quer sair, aí cê tem que vir com a faca. Agora foi. Foi, ó, uau, que lindo, olha, olha, fofinho, gente, ó, jeitinho que tem que ser, a gente agora vai cortar um pedaço, bem bonito, fofinho, macio, gente, ó, e alto, eu gosto de bolo alto. Vamos lá, ó, uau, ó, o barulhinho de espuminha, ó, tá vendo? Isso é que é bolo, minha gente. E eu fiz aqui, ó, uma geleinha de amora, fiz com um cheesecake, eu vou mostrar pra vocês, ó, vou passar aqui por cima, só uma ideia, ó, vamos lá, vamos? Hum, hum, ai, bicho, esse bolo é incrível, hum, ó, até um cappuccino aqui da Vasconcelos. Aquece o coração como um abraço de vó. Deixa like e já vai correndo preparar o seu bolo de iogurte delicioso. Ah, Lu, tem uma sugestão, não tem iogurte. Queria fazer esse bolo agora. Vai pegar uma xícara de chá de duzentos e quenta ML de leite, espremer suco de um limão e faz a receita do jeito que eu ensinei. Que virou iogurte. Tá bom? Vai ficar top também. Passam que a receita é top, deixa like. Se gostou da explicação, também deixa like, se inscreve aqui no canal, todo dia uma receita diferente pra facilitar a nossa vida na cozinha, economizar e ainda ganhar um dinheirinho. Se você quiser vender esse bolo aqui, ó, que tal começar as vendas hoje, hein? Faz um bolão desse aí, cobra sempre cem por cento e vai ganhar dinheiro, vai sair da crise, tá bom? Agora eu vou mandar um super beijo e vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E o beijo de hoje vai para Maria Luísa Silva de Santo André, São Paulo. Muito obrigada pelo seu carinho, meu amor, muito obrigada por estar comigo nas redes sociais e por estar sempre comentando também. E se você é igual a Maria Luísa e deixa seu comentário aqui, deixa a cidade de onde você tá falando, com certeza você vai se surpreender em algum vídeo meu comigo mandando um beijo muito especial pra você, viu? É muito importante pra mim que eu saiba de onde você é pra gente ter esse contato mais próximo. E a pitadinha do evangelho de hoje é primeira Tessalonicenses cinco, dezoito e diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e clica aqui, olha, na tela pra vocês verem essa torta aqui, ó, que eu fiz, está maravilhosa, deixa de clicar não.